Eu sei, é a fama que chegou Vai levar você onde sonhou São filas longas pra assistir o show Gritando em frente à porta do hotel E toda estrela está no céu Todo mundo quer ter a sua vida Mas só você brilhou logo que chegou É só subir no palco e soltar a sua voz A plateia faz um escarcel Nem toda estrela está no céu Primeiro cante grave E depois agudos pra brilhar Pronto, o som é tudo E você vai arrasar Só tem o seu melhor E o que deseja vai chegar Só toça bem o seu papel Nem toda estrela está no céu Doe!